Istambul, Capadócia, Antioquia, Sardes e Pérgamo são apenas 5 das 10 cidades ou regiões que a equipe do Evidências visitou para gravar a nova temporada do programa apresentado pelo arqueólogo Rodrigo Silva. Mas ele não foi sozinho. A partir dessa nova temporada, a esposa dele, Laura Silva, vai participar do programa trazendo informações culturais das cidades visitadas por meio do quadro Curiosidades da Laura. Mas essa também não é a única novidade. A partir de agora o programa vai se chamar Rodrigo Silva em busca de evidências, como explica a diretora do programa, Kathleen Brito. Então, o Rodrigo ficou bastante conhecido no Brasil, está aí em vários podcasts, em várias participações, em programas de TV e tal. Então, o nome Rodrigo Silva já se tornou um nome mais conhecido. E o Evidências nada mais é que o programa dele em que ele, desde o começo, há 18 anos, está fazendo esse trabalho. Então, foi uma forma de valorizar o que ele tem feito, a participação dele, a contribuição dele para o Novo Tempo e também facilitar para que o público entenda do que se trata, quem que vai abordar. E aí, você vai perceber que todas essas mudanças que a gente fez durante o programa, elas convergem para esse novo nome, né? Rodrigo Silva e o que ele significa. Além da mudança do nome e o novo quadro Curiosidades da Laura, o programa traz outra novidade. A partir desta temporada, você vai acompanhar os bastidores das gravações e os perrengues que a equipe passa para gravar o programa Rodrigo Silva em busca de evidências. Essa foi a primeira vez em 18 anos de programa que o arqueólogo Rodrigo Silva gravou para a TV Novo Tempo, uma temporada mostrando evidências arqueológicas bíblicas na Grécia e na Turquia. Então, essa era uma ideia que o Rodrigo já tinha de longas datas, né? De fazer o programa nesse percurso. Então, foi um pedido, inclusive, dele. Ele falou, olha, dos lugares que a gente tem evidências arqueológicas bíblicas e tal, um lugar que a gente não foi como evidências é na Grécia e na Turquia. E na hora, a gente achou incrível, ainda mais a ideia do programa, que era fazer o caminho dos apóstolos, né? Do Paulo e João. Então, daria certinho para a gente fazer isso para o interior da Turquia e da Grécia. Então, foi a sugestão dele, a gente achou ótimo e aí deu tudo certo. A gravação deste material de altíssima qualidade só foi possível porque a Novo Tempo conta com apoio financeiro de pessoas que acreditam na missão de compartilhar os ensinos da Bíblia. Nós, da Novo Tempo, chamamos essas pessoas carinhosamente de Anjos da Esperança. Por meio de doações, os Anjos da Esperança encaminham para o Novo Tempo, mês a mês, recursos financeiros. Se você ainda não é Anjo da Esperança e quer que a Novo Tempo continue produzindo o programa Evidências, então, não espere mais e cadastre-se hoje mesmo como um Anjo da Esperança. Então, sem o Anjos não tínhamos feito nada e eu tenho certeza que os Anjos vão continuar nos ajudando aí para a gente trazer mais temporadas como essa e eu espero que ajude todos nós na compreensão da Bíblia. Ligue 0-12-21-27-3030 ou encaminhe um zap para o número 12-981-76-6630. Você também pode contribuir com o nosso Ministério doando por meio do Pix. A nossa chave Pix é o e-mail anjos-novotempo.com. Agora, se você já é Anjo da Esperança, receba o nosso mais profundo agradecimento porque é somente com o teu apoio financeiro que a Novo Tempo pode continuar produzindo o programa Rodrigo Silva em busca de evidências. Olá, meus amigos! Essa temporada inédita do programa está bem diferente. Agora, você será o nosso companheiro durante toda a viagem e vai ver o que acontece por detrás das câmeras. Além de muita arqueologia bíblica, você também vai conhecer a cultura local. Aliás, falando em cultura local, a cereja de todo esse bolo para mim é ter a participação da minha esposa, Laura, com a gente nessa jogada. Pois é! Agora eu tenho um quadro para complementar a informação. Enquanto o Rodrigo explica a arqueologia, eu vou te levar para conhecer os pontos turísticos, a cultura e muitas curiosidades da região. Olha, então agora você toma nota da data aí. Será que é dia? Dia 1º de maio, às 22h30. Esse será o dia do nosso embarque para uma aventura pelos caminhos do apóstolo Paulo e do apóstolo João, tanto na Grécia quanto na Turquia. E você vai acompanhar tudo isso e muito mais aqui na TV Ovo Tempo. E você vai acompanhar tudo isso e muito mais aqui na TV Ovo Tempo.